Juntámos pela primeira vez no mundo o melhor de dois mundos. A cerveja e a televisão, as goleadas e a alta definição, o 0 a 0 e o 16 por 9, os prognósticos no fim da garrafa e da transmissão, o jogo pelo jogo, a cerveja pela cerveja e o 3D pelo 3D. O fair play, o replay, o triple play, a técnica da força e a força da tecnologia. As rodadas e as jogadas de antologia. Um brindo ao futebol espetáculo. Liga Zornos Sagres. Junta a ser a vontade de ver.